O que que ele falou pro Neymar na hora que o Neymar foi bater o pênalti? Todo mundo pergunta isso aí, cara. Vamos lá. Vou contar uma história antes dessa. Por favor, vamos lá. Aí o Antônio Lopes, na palestra, ele pegou o jornal e aí... Hoje não tem pra ser Neymar. Não era pra ser Neymar, ele falou Neymar. Não tem pra ser Neymar. Tal, tal, pisou em cima do jornal, rasgou o jornal, fez uma miséria. Fez seis gols. Dois foram anulados. Foi quatro a um. Caralho, velho. Pro Santos. Não pegava aquele moleque. Foi nesse mesmo jogo que vem a situação do pênalti. E aí? Porque ele cavou e eu chego no ouvido dele e falo... Tá três a zero. Baite pra fora. Ah, tu falou isso? Baite pra fora. Pô, pra quê? Tu sabe que não foi pênalti, cara. Só essa foi a resenha. Então não teve... Porque inventaram muito. Ah, Paulo... Ameaçou. Tu ia pra noite, tu falou pra ir pra noite com ele... Não, imagina. Nada a ver, nada a ver. Deu foi.